Mas parece um grande jardim, mas é uma plantação de pitaia. Carl conheceu a fruta apresentada pela mãe, se apaixonou e decidiu investir na produção, que começou com apenas um pé. Minha mãe adquiriu uma muda em um fruto em 2009 em Ponta Porã e ela gostou muito do sabor e ela resolveu plantar. Nos anos seguintes nós conhecemos as variedades vermelha e amarela e começamos a plantar de semente. Quando a gente viu tinha uma quantia bem grande de plantas e a gente pensou em investir comercialmente na fruta. A fruta exótica foi importada da Ásia para a Colômbia e há menos de 10 anos chegou ao Brasil. A produção é farta na região nordeste do país, mas tem se espalhado. Este pomar a 20 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul é o xodó do funcionário público, que quando não está trabalhando, passa todo o tempo aqui testando novos cruzamentos para a planta e espécies para o consórcio. A bananeira foi a primeira tentativa, mas não passou no teste geral. A próxima deve ser com uma mão. A pitaia gosta de sol, mas também precisa de água, por isso os pés são irrigados todos os dias. O pilar de concreto de 2 metros de altura ajuda a dar suporte para a planta, que parece uma mistura de cacto e trepadeira e se derrama em cachos cheios de cores com lindos frutos. A produção é ecologicamente correta, ou seja, aqui não é utilizado nenhum tipo de produto químico. Para ser considerada orgânica, precisa apenas ser certificada. São cerca de 500 pés e cada pé produz em média 40 frutos. Ano passado nós já fizemos algumas vendas por entregas, e esse ano nós tivemos uma carga bem grande de frutos, vários quilos, e também começamos a escoar por entregas. A princípio começou com um hobby, mas a depender de como os negócios se mostrarem, e eu tenho um prospecto bem positivo nesse sentido, de repente ficar só no cultivo de pitaia, só como produtor rural. Com a fruta em alta, os planos são de expansão. Nesta área de 2 hectares já foram colocados mil postes para receber 4 mil pés de pitaia. Eu acho que é um momento adequado para investir, porque o fruto não está mais com um preço tão elevado, e as pessoas já conhecem, então elas podem não conhecer todas as variedades, mas elas sabem de algumas benesses, de alguns benefícios, e conhecem o sabor da pitaia. As pessoas buscam em sites da internet, sites com dicas de emagrecimento, ou dicas de uma alimentação mais natural, que resultou na disseminação do conhecimento sobre o fruto. Cal e um sócio plantam 3 variedades, a pink, a branca e a amarela do cerrado, a mais cara de todas, que dá frutos menores. A fruta tem mercado garantido. Toda a produção é comercializada a 25 reais o quilo. É a dona Raquel quem distribui. A maioria são os amigos que já conhecem, já comeram aqui, né? E é também uma forma de ajudar a gente a divulgar o produto, levar para casa num dia de domingo e abrir para um monte de gente que não conhece. Foi amor à primeira vista, fruto bonito, na hora que abriu, muito saboroso. A fruta não conquistou apenas a matriarca da família. Cal ganhou o coração da namorada. E o romance engrenou, depois que ele trocou a tradição das flores e presenteou a Ariane com pitaia. Queria me conquistar, né? A gente estava meio se paquerando. Aí ele levou uma pitaia da amarela para mim, que é muito saborosa, né? E exótica também, ela não é muito fácil de cuidar. E eu gostei bastante, né? Achei assim, me apaixonei por ele e pela pitaia também. Ele continua te presenteando com pitaias especiais? Sim, sempre. Quando tem alguma variedade diferente, ele me leva também. O aspecto rústico esconde uma polpa doce e macia. Semelhante ao kiwi e com sabor parecido ao do melão, bem docinha. A pitaia pode ser usada para fazer geleia, suco e vinho. A pitaia pode pesar até um quilo. Estas aqui tem entre 300 e 600 gramas. O fruto é ótimo para eliminar os radicais livres, combater o colesterol ruim, aumentar a imunidade, ajuda no funcionamento do intestino e é ótima para a perda de peso. Em alguns países, por causa do seu aspecto, é conhecida como fruta do dragão. Mas pela aparência interna do fruto e pelo sabor, bem que poderia chamar manjar dos deuses. Legenda Adriana Zanotto